Oi gente, tudo bem? Eu sou a Liana Ribeiro, dessa página Modelagem Costura, que vocês estão vendo no Facebook, e também do novo canal aqui no YouTube Liana Ribeiro Modelagem. Há algum tempo atrás, no início de 2020, eu fiz um vídeo aqui para o YouTube, que foi esse vídeo aqui, que é conheça o kit do método corte sintesimal. Então, aqui eu fiz um vídeo mostrando tudo que vinha nesse método de modelagem e costura. E dentro desse vídeo, eu mostrei várias peças do kit, e eu mostrei também um informe da moda, que veio dentro desse kit. Esse informe da moda é um jornal didático. Na época desse vídeo, eu mencionei que eles enviavam esse informe da moda pelo correio. E até eu mencionei nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link caso vocês queiram ver mais informações. Nesse vídeo, eu falei... A única coisa que eu acho que seria mais legal é se o informe, já que vem a 4, eles vendessem online para você baixar o PDF, mas eles enviam pelo correio. Eu acho que seria mais legal se a gente pagasse e pudesse baixar online esses informes. Aí hoje, eu abri minha caixa de e-mail, e eu recebi uma notícia da equipe do corte sintesimal sobre uma nova biblioteca digital desse informe da moda. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, agora o informe da moda fica online mesmo e nós podemos baixá-lo. O site, para quem quiser ver, é informedamoda.com.br. Eu vou abrir aqui, não está no início? Vou abrir. Esse é o início, tá? Do site. Informedamoda.com.br. Então, eles fizeram uma biblioteca digital juntando todos os informes da moda que eles tinham disponível disponível para vender. Por que que isso foi uma boa notícia? Primeiro, porque era uma ideia que eu achava muito boa eles terem isso online, para a gente adquirir online, não precisar esperar o correio entregar. Mas, eles foram além, né? Olha que legal. Aqui diz assim, olha, você poderá conhecer em nossa plataforma alguns dos inúmeros modelos através desse acesso público. Então, eu só entrei no site e não cadastrei nada, não estou com conta nenhuma registrada aqui. Esse aqui é um acesso público, totalmente gratuito. E eles já disponibilizam alguns informes da moda gratuitamente, tá? Então, eu vou... Primeiro, eu vou mostrar aqui a galeria para vocês verem o que é esse informe da moda, como é que eles são, olha. Eles são informes não de modelagem específica, mas sim de interpretação de modelos. Então, são ideias que você pode fazer em cima das bases, né? Principalmente para quem faz a base da roupa usando o método corte sintesimal, né? Então, aqui você pode ver que eles põem a modelagem base, a interpretação em cima e depois o recorte, como tem que ficar. Eu achei muito interessante. Então, vamos ver o que tem assim disponível gratuitamente. Olha, eu vou entrar aqui na vitrine e aqui a gente tem a época. Aí, tem aqui algumas orientações sobre como usar, né? Tem todas as explicações aqui direitinho sobre como usar esses informes. Aí, eu vou entrar aqui nos mais recentes, de 2021 a 2011, e a gente tem aqui quatro modelos gratuitos, totalmente gratuitos, olha. Tem aqui esse vestido abotoado na frente, tem esse macacão com trespasse em V, aí tem aqui conjunto de calça e saia trespassados e abotoados. Aqui também tem saia godê de meio círculo ou godê cortado no viés. Achei esse bem bonitinho, gostei muito desse. E aí, tem a base no fundo, aí por cima tem a interpretação, tá vendo? Como que tem que ficar os seus recortes da interpretação da roupa. E aqui, tipo um croquis, né? De como vai ficar. Eu achei muito legal, principalmente por ter opções gratuitas, totalmente gratuitas, né? Aí, você, o que você escolher, né? Você clica, macacão com trespasse em V, aí aqui tá, ó. Jornal didático apoio em interpretação de modelos. Então, não é modelagem, é interpretação. Aí, eu achei muito legal eles mostrarem assim, tá vendo? Como que ficam as peças separadas depois da interpretação. Aí, é que eles dizem que tecido é indicado para esse modelo. Então, dá para aprender muita coisa lendo com detalhes esses informes da moda, viu? Achei bem legal. Eu tenho um impresso que veio no meu kit. E agora, eu estou vendo que eles também têm vários aqui online gratuitos, tá? Aí, aqui em forma, voltei para o início, que se você tem acesso público, você já tem acesso a alguns modelos. Registrando-se, terá acesso a mais alguns modelos. Então, se você só entra, tem alguns. Se você chega a se registrar, você vê mais. E aí, tem a assinatura da Biblioteca Digital Informe da Moda. E aí, aqui tem o link para você entrar direto na loja do Corte Sintesinal. Onde vai ter a assinatura da Biblioteca Digital e também os kits que eles têm disponíveis de modelagem para vocês, tá? Então, eu quis passar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu gostei muito. Vou navegar bastante aqui nesse site para ver o que tem disponível, né? Eu já tenho uma conta, já criei uma conta. Ainda não assinei. Ainda não assinei esse informe. Mas eu já tenho uma conta criada. Então, eu já tenho acesso a alguns modelos que o gratuito não tem, né? Mas, mesmo assim, acho que vale a pena dar uma entrada no site, conhecer essa biblioteca, porque está bem legal, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu recebi essa notícia hoje, quentinha. Já estou passando para vocês, para vocês ficarem sempre bem informados nessa área da moda, né? Da modelagem, da costura, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir para ajudar o canal, ok? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau. E até a próxima.